O que é frenagem regenerativa e como ela funciona? Fala Mães da Engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre frenagem regenerativa. Recuperar energia durante uma frenagem é uma maneira incrível de obter uma carga extra. Mas como a frenagem regenerativa realmente funciona? Todos vocês já devem conhecer algum tipo de carro que utiliza essa tecnologia, seja em carros de passeio elétricos e híbridos que vemos por aí, ou até mesmo nos carros de Fórmula 1. E com certeza devem pensar que essa é uma tecnologia recente, correto? E é aí que você se engana. A frenagem regenerativa foi usada pela primeira vez em 1967 pela American Motors Corporation. Apesar de ser uma ideia revolucionária projetada para aumentar o alcance do veículo, ela não pegou na época. Muito devido ao fato de que na época as tecnologias de armazenamento de energia não eram lá muito eficientes. Hoje, com o avanço das tecnologias de armazenamento em baterias, que os veículos híbridos e elétricos possuem, fez com que essa tecnologia voltasse a ser popular. Mas o que é frenagem regenerativa? A frenagem regenerativa é projetada para economizar energia criada pela frenagem e usá-la para recarregar as baterias do veículo. Nos carros mais antigos, essa energia era desperdiçada ao se transformar em calor que se dissipava no disco do freio do carro. Mas mesmo com essa tecnologia de frenagem regenerativa, os veículos elétricos e híbridos possuem um sistema de frenagem tradicional. Parte da força de frenagem é atribuída ao sistema de freio convencional, como os discos de freio, enquanto o restante é alocado à regeneração de energia. Essa decisão é gerenciada pela unidade de controle de frenagem regenerativa, que determina se apenas um ou ambos os sistemas são acionados para uma condução segura. Além disso, a unidade ainda decide se a energia regenerada será armazenada ou utilizada imediatamente. Ao contrário da crença popular, a frenagem regenerativa não é exclusiva dos carros híbridos ou elétricos. Carros com motores a gasolina ou diesel usam o mesmo princípio para carregar a bateria do carro e economizar combustível para gerar o alternador. Alguns modelos engatam o alternador apenas quando o carro estiver freando, não sendo necessário o uso do motor a combustão para carregar as baterias. Hoje em dia, até as bicicletas elétricas são anunciadas como equipadas com frenagem regenerativa. Mas como funciona a frenagem regenerativa? Em um veículo híbrido ou elétrico, o motor elétrico pode funcionar de duas maneiras. Em uma maneira, ele funciona como motor, girando as rodas do veículo. E a segunda maneira é funcionando como um gerador, que recarrega as baterias do carro. É como se fosse um sistema que muda o motor para gerador. Enquanto você acelera, ele funciona como motor e usa a energia da bateria. Mas quando você começa a frear, ele deixa de funcionar como motor para funcionar como gerador e carregar as baterias do veículo. E quão eficiente é a frenagem regenerativa? Não é possível identificar um determinado número quando se trata de eficiência desse sistema. A quantidade de energia economizada através da frenagem regenerativa é proporcional ao nível de força da frenagem. Assim, o sistema funciona melhor em velocidades mais altas e para veículos mais pesados. Para veículos elétricos, a frenagem regenerativa pode economizar até 75% da energia que seria desperdiçada com a frenagem convencional. Para carros híbridos ou clássicos, pode reduzir o consumo de combustível entre 10% a 20%. Embora não faça uma grande diferença, pode ajudá-lo a aumentar a autonomia e alcance do veículo. A frenagem regenerativa é menos eficiente em baixas velocidades, especialmente durante o congestionamento do tráfego. Ao dirigir em trânsito lento, você para o carro usando uma pequena quantidade de força de frenagem, então não há muita energia disponível para carregar as baterias do carro. Pode valer a pena dedicar algum tempo e usar um aplicativo de planejamento de viagens para evitar tráfego pesado, especialmente se você estiver com pouca bateria. Mas por que a frenagem regenerativa parece diferente? Ao dirigir um carro equipado com frenagem regenerativa pela primeira vez, você pode sentir que o pedal do freio não responde, ou é difícil controlar para uma frenagem eficaz e segura. A identificação do ponto de transição entre o sistema de frenagem regenerativa e convencional leva algum tempo. Então, comparado aos carros mais antigos, você teria que pisar com mais força no pedal se precisar parar o veículo rapidamente. No entanto, em veículos modernos, você pode selecionar a sensação de frenagem regenerativa para se sentir mais confiante ao dirigir. Além disso, você pode selecionar o nível máximo se quiser recarregar as baterias o máximo possível, ou pode desativá-lo completamente se não estiver familiarizado com o carro freando sozinho. Dependendo do fabricante do carro, você pode tirar o pé completamente do pedal do acelerador e o carro já inicia a frenagem, sem que você tenha que pisar no freio. Isso é conhecido como condução de um pedal, pois você só precisa controlar o pedal do acelerador, em vez de alternar constantemente entre o pedal do freio e o acelerador. O sistema de condução de um pedal, também conhecido como e-pedal, já está disponível em vários veículos elétricos, como o Nissan Leaf, Jaguar I-Pace e o Tesla Model S Performance. Mas afinal, a frenagem regenerativa pode economizar dinheiro? A frenagem regenerativa carrega as baterias do carro e aumenta o alcance do veículo, antes de recarregar. Assim, você pode dirigir mais por menos dinheiro. Além disso, como é um motor elétrico que faz grande parte da frenagem, ela reduz o desgaste das partilhas de freio. No entanto, você não pode dizer com certeza quanto dinheiro a frenagem regenerativa está economizando. Muitos fatores influenciam na sua eficiência, incluindo fatores que o fabricante não pode prever, como suas habilidades de direção ou condições de tráfego. Se você espera que ao descer o morro, você consiga recuperar a mesma energia gasta quando você estiver subindo, essa conta não irá fechar. Como um sistema projetado para aumentar o alcance do veículo, você pode esperar uma melhora no aproveitamento da energia que seria desperdiçada. E com certeza devemos ver mais carros equipados com frenagem regenerativa. Eu não sei de você, mas eu sou louco para ter um carro totalmente elétrico. E você? Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo ED News.